Aro 20 rebaixado, pascalota, cromadona, filmado e teto solar De carona, três garotas, trajadão cai pra night Perfume, dote e cabana, montado nao de TT Boladão tirando onda, a ventura tá no rosto No pescoço acorda a monstra, perguntaram se era boy Só porque eu tava com as folhas, foi aí que eu falei Acha que é boy só pelas roupas, mas o instinto é vida louca É o pai da folha, é o pai da folha Bolsa esquerda, só tem consa, no direito, só garopa É o pai da folha, é o pai da folha Acha que é boy só pelas roupas, mas o instinto é vida louca É o pai da folha, é o pai da folha Bolsa esquerda, só tem consa, no direito, só garopa É o pai, é o pai, é o pai, é o pai das folha Aro 20 rebaixado, pascalota, cromadona, filmado e teto solar De carona, três garota, trajadão pra ir pra night Perfume, dote e cabana, montado nao de TT Boladão tirando onda, absurda tá no rosto No pescoço acorda a monstra, perguntaram se era boy Só porque eu tava com as folhas, foi aí que eu falei Acha que é boy só pelas roupas, mas o instinto é vida louca É o pai da folha, é o pai da folha Bolsa esquerda, só tem consa, no direito, só garopa É o pai das folha, é o pai das folha Acha que é boy só pelas roupas, mas o instinto é vida louca É o pai da folha, é o pai da folha Bolsa esquerda, só tem consa, no direito, só garopa É o pai, é o pai, é o pai, é o pai, é o pai das folha Essa é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória, a história do Xandão Quem conhecia o amago hoje conhece o bom E quem tiver em Jesus Cristo vai levantar a mão É pra ninguém, é pra ninguém